A equipe do Viracopos, comandada pelo Jean, enfrentando a equipe da oficina BR-070. O placar 6x3 para a equipe da BR-070. A equipe está voltando aí, a gente estava meio parado, né? Eu também estava há 30 dias sem jogar bola e estamos voltando. A equipe vai ser formada novamente. Pegou o time do Carlinho, não sei se você lembra do final do Carlinho. O pessoal está junto aí novamente. E a gente vai brincar, foi boa a brincadeira junto com o seu time, né? Uma brincadeirinha saudável com os colegas. E no futuro, com certeza, brincar novamente e ir para a Resenha. A equipe Viracopos, a equipe adversária, reclama da idade, que seria combinado 35 anos acima. E a sua equipe acabou trazendo alguns jovens aí. Não, dois menininhos lá, mas também tem o Magrão, com 47 anos. Tem o Oliveira com 42. Tem o Marquinhos com 50. Gente, para com isso. Dois menininhos só que fazem a diferença. Não fala isso não, para com isso. Segundo tempo pegado, hein? Com certeza, jogo bom, jogo bom. Jogo corrido, jogo digno de duas equipes boas de futebol. Eduardo, falaram o que da equipe adversária reclamando com relação à sua equipe? Claro que jogou muito bem, saiu perdendo 3x1, virou o jogo 6x3, mas a equipe adversária ligando a idade. Não, pois é, Toninho. Eu acho que um pouco assim, foi porque o pessoal tem um pouquinho mais de perna, menino mais novo, né? Às vezes trombava e o pessoal começava a reclamar, coisa e tal. Mas é vale, é coisa do futebol. Mas foi uma boa partida. Essa equipe nossa é uma equipe já de muito tempo, entendeu? Só que nós estávamos parados. Essa equipe, não sei se você ficou sabendo, do Carlinho, que morreu afogado. Mas essa equipe, a equipe dele, o grupo dele, ainda está querendo voltar de novo. E aos pouquinhos nós vamos botar nosso grupo em ativo de novo. Agora um primeiro tempo digno, né? Para quem veio, acompanhou, assistiu, disputado, na bola. No segundo tempo, uma certa violência, assim, nas bolas disputadas, né? Não, pois é. Eu achei que foi um pouco meio desleal, né? Mas é porque a equipe de vocês, no primeiro tempo, que é uma equipe mais de idade, no primeiro tempo jogou de igual para igual. E no segundo tempo, que a minha equipe é mais nova um pouco, prevaleceu um pouco a juventude, né? Agora é a resenha. Agora vamos tomar uma Coca-Cola gelada. Com a cheira, a equipe vira copos. Claro que essa união, essa fusão entre amigos, né? Isso aqui é mais importante, mas acabou sendo derrotado para a equipe da oficina BR-070. Ah, peladinha é boa, você viu aí? Eu estava vindo correndo, eu e você, o Krause, o minutinho participando ali, eu vi a primeira vez. Nosso time, eu acho, mais novo aqui, de 40, esse é eu e 35, o Romário, né? E o Avatar, tudo bem. Agora a molecada, agora a capa correu lá, não jogou até bem, né? Ficou o jogo 3x0 para eles, né? Não está de parabéns nessa equipe aqui, não pode parar de jogar bola, não. É um futebol nosso muito bom. A equipe esperava, uma equipe a nível com relação à idade? Isso, a idade não sai de 35 para cima, né? Para dar um futebol mais gostoso, né? Aí tem a molecada para correr, rapaz, ninguém pega não. 40 anos para correr, tá de um moleque de 18, 20 anos, não dá conta. A Avatar equipe tentou correr com a gurizada ali, mesclada com poucos na idade aí, 35 anos acima e acabou sendo derrotada. É assim mesmo, o futebol está indo assim, né? Os meninos vêm, nós estamos tentando com os meninos aí, mas foi um bom jogo aí, você também apanhou um pouquinho, né? Hoje, nunca vi ser jogado, não jogou, mas está bem aí. O placar chegou a estar 3x1 para a sua equipe? Isso, mas aí as pernas do nosso veterano cava, né? Aí dá só os meninos. Cláudio, da equipe Viracopos, também falando conosco, resultado negativo. A equipe reclama da idade da equipe adversária aí, que não foi o combinado, né? Menos de 35 anos. Com certeza, Toninho, mas o importante, Toninho, é a brincadeira. Apesar que o time deles são mais novo que nós aí, nosso time estava um pouco meio pesado, mas a gente jogou bem. Mas em segundo tempo, nosso time cansou, faltou a perna, mas o importante é a resenha, é brincar, faz parte. Futebol aí. Quem sabe na próxima, né? Que seja também agora obedecido o regulamento, 25 anos. Com certeza, que seja o importante. O Clodoaldo é o administrador aqui do clube da Silgrã. A gente está à disposição de todos, quem tiver oportunidade, quem tiver interesse em conhecer, o clube está aberto, a população, quem quiser. A gente agradece a participação dos companheiros, dos colegas que sempre estão jogando, sempre estão participando, descontraindo. No finalzinho da tarde, a gente está à disposição, para quem quiser, quem quiser participar do futebolzinho, final da tarde, final de semana. É só entrar em contato com a gente, o clube está aberto aí, o clube, espaço para eventos e eucalipso, quem tiver oportunidade. O telefone, o WhatsApp também é o 9, 9-9-30-46-42, para eventos, festas, casamentos, aniversários. E para futebol, recriação, descontração da equipe e da rapaziada. Aliás, o campo bastante elogiado com relação ao gramado, um estado muito bom e também a iluminária, os refletores realmente muito bons. A gente se preocupa nessa área aí, a gente se preocupa em cuidar, como se fosse a gente mesmo, para oferecer para os companheiros, para os colegas, para os amigos aí, um futebolzinho de qualidade, tranquilo e bem competitivo. Se quiser participar, quem quiser participar, sai entrar em contato comigo, Clodoaldo, é 9-9-9-30-46-42, que a gente está à disposição, para poder marcar um futebolzinho com a rapaziada. Tudo acompanhado nas imagens, Otávio Wilker, Toninho Cruz, para o lance no ar. Lance no ar Esporte, como você nunca viu Na TV Centro-Oeste, canal 4, SBT TEC Obrigado.